Olá, começa agora mais um Informe MCTI. Uma startup que facilita o acompanhamento de pacientes oncológicos é uma das vencedoras do Prêmio Mulheres Inovadoras 2021. O aplicativo, chamado Tume, começou a ser desenvolvido há quase 4 anos, baseado na experiência clínica dos médicos e pode ser baixado por qualquer dispositivo. Após o cadastro, o paciente terá acesso a ícones com os principais sintomas relacionados ao tratamento oncológico. Além disso, equipes de saúde, hospitais, clínicas e planos de saúde podem adquirir licenças para monitorar os seus pacientes pelo aplicativo. O programa Mulheres Inovadoras é uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação em conjunto com a FINEP. A reportagem completa você confere lá no site da FINEP, finep.gov.br. E com o tema Ética e Inteligência Artificial e o que isso tem a ver com a sustentabilidade, será realizado a partir desta terça-feira o primeiro simpósio de Sustentabilidade e Inteligência Artificial em Indústria 4.0. O evento tem a participação do Laboratório Nacional de Computação Científica, subordinado ao MCTI. A organização do simpósio é da Universidade Estadual do Norte Fluminense, da C. Ribeiro e do Instituto Federal do Rio de Janeiro. O evento será transmitido pelo YouTube a partir de uma hora da tarde. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no MCTI? É só acessar o nosso site, gov.br.mcti. Até a próxima!